Cresceu e muito o número de golpes aqui em Três Lagoas. Muitos deles onde os bandidos conseguem finalizar o prejuízo e fica com as vítimas. Ontem, mais uma pessoa caiu no golpe. Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Pois é, Israel, voltamos a falar sobre golpes e dessa vez mais um golpe. E os golpes que estão sendo aplicados aqui em Três Lagoas são golpes com valores altos. Nós tivemos o terceiro caso com esse registrado somente essa semana e os valores variam de R$ 2.000 até R$ 6.000. Nesse caso, o que aconteceu? A vítima recebeu uma mensagem dizendo que ela teria comprado uma passagem aérea no valor de R$ 6.000. A vítima ficou desesperada porque falou, olha, eu não comprei nenhuma passagem no valor de R$ 6.000, muito menos passagem aérea. Então, a sugestão na mensagem era de que ela ligasse para a agência bancária e o número da agência bancária também foi na mensagem. O que aconteceu? Ela ligou para essa possível agência bancária. Do outro lado da linha, o golpista atendeu e começou a questionar. Olha, realmente foi comprada essa passagem no seu nome? Mas eu acho que você tem que comprar sim, você tem que descansar, você tem que fazer viagem. E aí, nessa lábia toda, ele conseguiu fazer com que ela depositasse um valor aí de R$ 4.000. Complicada a situação. A vítima, sem saber que estava caindo num golpe, confiando nesse possível gerente desse banco, foi lá, depositou essa quantia de R$ 4.000. Logo depois, ela foi saber que ela caiu em um golpe. Nós aqui, Israel, e você que acompanha o TVC agora, orientamos sempre as pessoas para que realmente tomem cuidado. Existem muitos tipos de golpes que estão sendo aplicados aí na praça. Tem o golpe do falso filho, tem o golpe da clonagem do cartão, tem o golpe do pagamento do falso boleto, tem um golpe também... Esse golpe específico agora é o golpe da passagem, eles estão utilizando o número fictício aí para se passar para o gerente de uma agência bancária. O golpe do PIX, que é um golpe muito conhecido, então tem que ficar ligado. Realmente, se você receber alguma mensagem com o número 0800 dizendo, olha, que o seu cartão de crédito foi debitado o valor de R$ 6.000, Para você receber esse dinheiro, você tem que ligar para o banco, certifique-se realmente que você esteja falando com o gerente do seu banco, certifique-se realmente que você esteja em contato com o banco, porque esses golpistas, eles clonam até sites confiáveis, como sites do governo do estado, como sites do governo federal. Então, para eles, tudo é lucro. Então, fique ligado, tome cuidado, ou vá até a agência bancária, sua agência bancária no caso, e realmente certifique-se de que você esteja falando com o gerente do seu banco, de que realmente essa transação aconteceu, porque senão você pode ser a próxima vítima a cair nesse golpe. E os valores, como eu disse, são valores expressivos, viu, Israel? Nós tivemos ontem um valor aí de um PIX de R$ 4.000, hoje nós tivemos aí essa ocorrência num valor de R$ 4.000 também, na semana passada nós tivemos outros golpes relacionados com um valor de R$ 2.000, então é aquilo que eu sempre falo, né? O golpe está aí, cai realmente quem quer. Fique ligado, senão você pode ser a próxima vítima. Israel, volto com você ao estúdio.